Realmente, Navarro, às vezes penso que deixaste o teu cérebro naquela espluca onde te encontrei. Olá pessoal, aqui é Kappa Games e então estamos a fazer gameplay aqui de Uncharted Drakens Fortune Collection no canal e vamos continuar aqui o gameplay. Vamos então aqui apanhar já o próximo tesouro que está aqui. Exatamente, o 38. Eipá, isto aqui está perigoso. Solta por aí. Eipá. Amanhã de manhã? Não sei, podia ser de dia. Raios. Ai. Cá paguemos à busca dos cogumelos com a rosa. Ui, manel. Olha, mais um, amigos. 39. 39. Oh, bolas. Eipá, bolas pá. As bolas. Aie. Aí já fostes. A Maria já veio. Eipá, o gays está ali com a perna toda maluca. O gays morreu. Raios. 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 Pá, foiz manel. Vai falar nisso, não tenho outra arma Pessoal, vamos aqui apanhar o próximo, aqui vamos nós apanhar o próximo dos Ourmans Vamos apanhar aqui o 40 tesouro, eie manel Bem, vamos aqui brincar com este brinquedo novo Ui, o humano não moveu, está a ver fogo Aquilo tem de ser a biblioteca, ali Bueno, vamos entrar pela porta da frente Vamos procurar outra entrada e ver o que se passa Aqui vai capa games A procura da terra do nunca Ela trabalhava num barzinho nas Filipinas Eu, tinha um sorriso capaz de derreter corações Mas, juro por Deus Tão depressa era capaz de beijar como de matar se pisasse o risco Era uma coisinha minúscula Ela não devia ter mais que metro e meio Chamavam-lhe o palito porque tinha aquele... Cala de lá, velhote, já me contaste essa história uma dúzia de vezes Pois é verdade, claro que contei A minha memória já não é o que era E porquê que estás a demorar tanto, afinal? Caso não tenham reparado, a maioria destes livros estão meios podres E escrito-se em espanhol Pá, despacha-te O chefe está à tua espera Ei, olha ali Ah, balas Cuidado Ah, por amor de Deus Protejam-se Ipa Tá ali Allí, manel Ah, balas Pronto É bom que vale a pena Peguei Peguei Peguei, manel Peguei Peguei Alí Já fostes Olha a Maria Alí, manel Rapaz Até que enfim que apareceste Bem Estás com um ótimo aspecto para um cadáver Acabares por trazer a miúda, ah? A miúda? Ei, se não fosse ela Não estarias a ser salvo neste momento Se for um salvamento O que queres dizer com isso? Tens de admitir, Sally Parece tudo um pouco suspeito Pois Primeiro avisas aqueles tipos E apareces miraculosamente vivo É, esperem lá um pouco O Roman tinha contratado alguém para me matar Precisava de ganhar algum tempo Tudo bem, foi um erro estúpido Eu não pensei que iriam tentar encontrar-nos Sally, já estaríamos a caminho de casa com o tesouro Se tivesses ficado calado por uma vez na vida E tu podias ter verificado se eu ainda estava vivo Antes de fugires e de me abandonares Bom, mas isso agora também não interessa Ok, então como é que explicas ainda estares vivo, hã? Vocês não vão acreditar nisto Oh, não acredito O velho Francis levou com a bala por ti Sim Pensava que estas coisas só aconteciam nos filmes Pois, mas doeu como a caraças na mesma Digo-te só Enfim, quando perceberam que não estava morto Consegui convencer o Roman de que eles nunca iriam encontrar o tesouro sem mim Desde então tenho andado a tentar enganá-los À espera que tu aparecesse E onde estão eles agora? Bom, enviei-os numa caça aos gambusinos do outro lado do mosteiro Para me conseguir livrar deles Olhem Realmente o Drake tinha pensado em tudo Este é o símbolo espanhol que usavam para marcar as salas de tesouro secretas O tesouro está escondido Aqui mesmo, dentro deste mosteiro Encontras o símbolo E encontras a sala secreta Nós temos tudo aquilo que precisamos Aqui mesmo Temos todas as pistas para nos levar direitinhos ao tesouro Vamos conseguir, rapaz Ok Os rapazinhos não se vão armar em migalhaços e deixar a miúda para trás outra vez, pois não? Nem sequer penso nisso, Sally Ela tem cá um gancho direito Vou lembrar-te disso Esta sala tem algo que nos dá a escapar Tenho a certeza Hum Qualquer coisa nestas estátuas Vou agora aqui cá para quem nos investiga Então vamos aqui Norte é mar Aquilo Para o oeste é aquilo Já vi Obrigado amigos Agora vou subir cá cima Agora tenho que ver Qual é que fica para norte Ou qual é que fica para... Venha Como isto fosse Dá-me a ver Então O leão Fica virado para o oeste Não Não, isto não está bem Ok Está certo A yagia Fica Põe este Exatamente O anjo O anjo fica para norte E este Um meio cabrito Fica Posso Vem cá Vistigar Sou da pra lá Pra lá Pra lá E já está Capa games Ofa My friends Vamos lá Vamos lá E vamos apanhar aqui o tesouro 41 Amigos Ah, 41 Ele está para aqui Deixa-me investigar E agora O que é o tesouro E agora Eu lembro-me Que ele está Para aqui A luz Sabes Isto parece familiar Pois, pois parece Mas eu para já Quero apanhar o tesouro E cara O tesouro tem que estar Para aqui Cara Ah Estava a ver A fogo 91 Bem-me Parecia que Bem-me lembrava Que era para aqui Agora vamos lá A tosse invertida Conduz à terra dos mortos Ah Ficar virá Exatamente Ah Bem-me parecia Bem Acho que isto promete Dá-me a tua lanterna Ok Ok Vocês ficam aqui Eu vou investigar melhor Uou Espera aí Não te vais aventurar sozinho Sim Os homens do Roman Estão por todo lado Pois E uma pessoa faz muito menos barulho Do que três Não se preocupem E vocês aqui estão seguros Eles nem sabem desta divisão Ok Leva isto contigo Deixe-o no canal 13 Porque eles não o usam E mantém-nos informados Ok Na boa Agora fechem isto Sim Nate Tem cuidado Mas porquê? Eu não tenho sempre Não reparem nisto Ok A terra dos mortos Cá vamos nós Cá vamos nós Pessoal Está aqui o 42 Vamos agora A apanhar o 43 Para que eu? Para que eu? O que é Que é Que é Vou botar aqui um... até brilhou ali... Ei Manel, estes gays são mais duros que ferro No cérebro, meu... Oteleja ali? Olha, não tem balas, merda Vou apanhar aqui umas armerrolas, eitas... Vamos nós, aqui vamos nós, que apaguemos off a procura do terra do númbro Ok, vamos apanhar agora aqui um... 44, meus amigos Vocês estão a ver? Não nos deixem passar Ei meu... E aí, já fostes Manel, que a Maria já veio, caralho E aí... Já fostes... Ok... Já fostes... Já fostes... Já fostes... Já fostes... Não vou até ao pé... Não vou até ao pé... Ae... Mãel... E aí, Manel... Está ali um gajo... Pô, anda Manel... O que é isso? Espera, há aqui qualquer coisa Dois sinos tocam em perfeita harmonia Dois sinos tocam em perfeita harmonia Dois sinos Dois sinos Vamos conseguir, miudo Eipa, não vejo um caralho Tá, tem extra para aqui um Oh, tá aqui 45, mas my friend Oh, bolas, estes kits estão em todo lado Eipa, deixa eu chamar o spa Oi O que é que estás a fazer aí, meu? Oi O que é que estás aqui a fazer? Oi Pronto Ei, meu Larga a parede, meu Quero apanhar munição, queira Ele está aqui Ui Manel O que é que ele está ali? Anda Manel, anda aqui Não vem, infeliz Também vou eu Aie, bichos, olha, nem eu Vou falar nisso Agora tenho que ver a ver se está para aqui Algum tesoureto Para não me cheira Não me cheira Ah, isto está para aqui agora um Agora também sabemos onde é que ele está a foder Não me lembro Ah, isto está para aqui agora um Agora só o erro não sei Não sei se é para aqui, se é para ali Qualquer coisa que não esteja Não estou a ver onde é que está o próximo Eu sei que ele está para aqui para alguns Mas... É enquecido, caralho Não, não me lembro, não me lembro É enquecido Tá, para aqui Manela Maria Já vi Ah, acho que é para aqui É para ali, é Isto é completamente inaceitável Mas o que é que tu queres que eu faça, Roman? Os meus homens estão a ser massacrados É-me difícil acreditar que um homem Consiga eliminar toda a tua equipa Oh, não é só o Drake Drake, raios te apartam Eu já pedi-se Esta ilha está maliçoada Já chega Agarra na tua pandilha, miserável E desaparece Espera Não te vais livrar de mim Tu deves-me Um quinhão de ouro O teu quinhão, Eddie Estava dependente de tu fazeres o que eu te pedi Garantiste-me que o Drake tinha sido capturado E que a ilha estava segura Ah, isso é uma treta, Roman E tu sabes bem disso A conversa acabou, Sr. Rajah Aí como? Puh Matias, alô Sialam Ah, barato sei caro, umas vezes, meu Então e tu, Navarro? Será que vales o dinheiro que eu te pago? A sala secreta é aqui Tenho certeza Se o Sol vai portar aliás Se o Sol vai portar aliás Eles são todos, pá Tudo um bando malucos Não sei se o Sol vai ter essa remoga Assim que encontrarmos o tesouro Não tem qualquer incentivo para dizer a verdade Realmente, Navarro Às vezes penso que deixaste o teu cérebro naquela espelunca onde te encontrei Estou preciso de mais algum tempo Encontrar este teu tesouro está a ser tão difícil Que provavelmente não vai valer a pena Garanto-te O El Dorado vale muito mais do que possas alguma vez imaginar É bom que valha E eu tomo agora o Kappa Games Agora vai pra aqui Exatamente E agora vai-se Ai pá, que eu ia malhar agora E agora apanho o 46, meu amigo Vai Kappa Games E agora vamos apanhar o 47, meu amigo Pessoal, vamos ficar por aqui com o gameplay da Uncharted, Drake's Fortune Pessoal, espero que gostem aqui do gameplay e da série Pessoal, daqui é tudo E... Kappa Games off, my friends Até à próxima, pessoal E muito obrigado por assistirem Tchau Tchau